Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao Nosso Canadá! Hoje eu queria fazer um vídeo especial para vocês e mostrar um pouco do meu apartamento aqui em Toronto. Eu acho legal fazer esse vídeo para vocês terem uma ideia do que esperar quando você está procurando apartamento para alugar aqui, né? Inclusive é uma das recomendações que eu recebi antes de mudar para cá, de mudar para um apartamento e não para uma casa. Mesmo que você tenha a possibilidade financeira de fazer isso, que dependendo da região pode ser um pouco mais caro, né? Depende da região, tudo aqui depende da região. Então é interessante você morar em apartamento porque você tem todo um suporte do prédio para limpar as ruas e para fazer várias outras atividades que às vezes nós como brasileiros vamos penar um pouco mais. Por exemplo, você é obrigado a tirar a neve da sua calçada, da sua porta, da sua garagem. E aqui no prédio a gente tem essa vantagem. Então eu quero mostrar para vocês o apartamento e já vamos começar por essa parte aqui, né? Aqui é a porta do corredor que sai para fora aqui do prédio. Eu moro no quarto andar, então depois tem o elevador e tal, não vou mostrar essa parte. Já entrando aqui a gente tem um armário, é onde a gente coloca os casacos e a gente deixa os casacos que a gente está usando aqui nessa parte aqui. Aqui também a gente tem o nosso suporte para colocar sapatos. Então, porque a gente não anda com os sapatos dentro do apartamento, toda vez que a gente chega na rua, a gente já deixa o sapato nessa sapateira aqui. E tem esse outro tapetinho aqui que a gente usa para colocar as botas quando a gente chega e está nevando. Então a gente deixa as botas aqui para escorrer um pouquinho a água, porque sempre mesmo tentando tirar o máximo possível de neve antes de chegar no apartamento, às vezes acontece de vir meio molhado, meio úmido, então a gente deixa nesse tapetinho. Essa é uma boa dica para vocês. Já logo na entrada tem o primeiro quarto aqui, que no caso a gente deixa como sendo o quarto da Letícia, né? Aqui que ela passa uma parte do tempo, pouca parte, ela costuma ficar muito tempo na sala, né? Mas o quarto, ele é relativamente pequeno, talvez a lente aí aumente um pouquinho ou diminua, tem a cama dela. Eu achei essa cama, inclusive, muito grande. Quando eu vi na loja, ela não parecia tão grande, né? Porque era para crianças acima de 5 anos, né? Mas ela é bastante grande, como vocês podem perceber. Não é caro, porque eu paguei acho que 180 dólares nessa cama e eu achei que seria muito legal para a Letícia chegar aqui no Canadá e ter uma cama só para ela. Aliás, foi a única cama que a gente comprou, para mim e para a Michelle, a gente comprou só o colchão, né? Uma outra coisa também que a gente comprou logo no comecinho, quando a gente mudou para cá, foi essa cômoda para guardar a roupa da Letícia. Porque como a roupa dela é um pouco menor, é mais fácil guardar em gavetas, né? E depois, com o tempo, acho que faz alguns meses só que a gente comprou esse móvel aqui, essa estante, para ela poder guardar os brinquedos dela, para ela organizar melhor o quarto dela. E o quarto também vem com um guarda-roupazinho pequeno, né? Que praticamente a gente usa mais para pendurar alguns casacos dela e para deixar algumas coisas meio que guardadas aqui, encaixotadas. E saindo de novo aqui da entrada, a gente tem o corredor que vai aqui para casa, que é um corredorzinho pequenininho, né? E já vou fazer a primeira parada aqui para vocês. E a primeira coisa que a gente tem aqui entrando na casa, uma das primeiras portas, é a área de serviço, né? É um detalhe importante para você reparar nos apartamentos, porque muitas vezes eu via apartamentos um pouco mais baratos, e eles não tinham área de serviço. E tinham alguns que eram mais baratos ainda, que não tinham nem no prédio. Porque tem alguns prédios que tem aquelas lavanderias compartilhadas. Então, fica no primeiro andar e você pode usar. Mas tem prédios que nem essa lavanderia compartilhada tem. E você vai precisar lavar a sua roupa na rua. Principalmente os prédios muito pequenininhos acabam não tendo isso. Ei, Sheldon. Olá. Fazer a lavanderia? Se vocês repararem aqui na lavanderia, vocês vão perceber que tem toda uma instalação aqui para tirar o ar quente, né? E tem a lavadora e a secadora. Então, não é muito simples fazer esse tipo de instalação nos apartamentos. E saindo daquela lavanderia, você tem a cozinha. Eu vi vários apartamentos aqui no Canadá, pelo menos uns oito ou dez apartamentos. E eu vou falar que a maioria, a cozinha, era sempre uma parte muito pequena. Tinha até alguns apartamentos que eram bem menores da cozinha do que o apartamento que eu tenho aqui. Basicamente, a cozinha vem com fogão, geladeira e a máquina de lavar a louça. E o exaustor aqui também, que faz parte da cozinha. As outras coisas que vocês estão vendo aqui, a gente foi comprando com o tempo. Então, a gente comprou micro-ondas, comprou a cafeteira e fomos equipando a cozinha aos poucos. Que essa é uma das coisas principais, né? Os equipamentos de cozinha aqui no Canadá são baratos. Mas quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente não podia ficar gastando dinheiro com coisas à toa. Então, a gente foi comprando mais o necessário. Para um conjunto de pratos, um conjunto de panelas, um conjunto de talheres, né? E a gente foi vivendo, foi aumentando aí algumas coisas, foi aumentando a nossa cozinha com o tempo, né? O micro-ondas também não faz muito tempo que a gente comprou. E como vocês podem ver aqui também, não tem muito espaço para você guardar as coisas. Esse é um dos inconvenientes aqui das cozinhas. Porque, às vezes, você vai nos supermercados e tem muita cor. Vende, sei lá, o pacote de arroz você vai comprar, são 5 quilos. O pacote de farinha também, vende de 2, 3 quilos, 5 quilos. E não tem onde guardar muitas vezes. Até a gente usa o nosso guarda-roupa para guardar algumas coisas que a gente compra. Tem uma partezinha do nosso guarda-roupa que fica meio dedicada para guardar algumas coisas que são maiores, que poderiam ficar atrapalhando aqui na cozinha, né? Com um detalhe, né? O fogão e o forno, eles são elétricos, né? É uma coisa que eu tive que aprender aqui, mas é muito tranquilo. Muito parecido com o fogo convencional, né? A única coisa é que eu acho que, talvez, se você estiver pensando em trazer algumas panelas do Brasil, eu não sei se elas vão servir nesse tipo de fogão ou outros fogões que tem por aqui. Bom, aqui nesse apartamento tem um negócio que eu acho que é muito inútil para os apartamentos aqui no Canadá, que é uma varanda, né? Inclusive, tem só uma gradinha ali na frente, aquele vidro. É o vidro que separa a varanda do nosso vizinho. A gente deixa aqui a bicicleta da Letícia e deixa um carrinho que a gente costumava usar aqui para ela. É uma coisa meio inútil porque você não pode usar como para estocar as coisas. E lá fora, inclusive, eu não vou mostrar para vocês. Está a menos 14 graus e eu não vou colocar a roupa de frio para sair lá fora, tá? Eu já fiz alguns vídeos da varanda aqui. Me segue no Instagram que direto eu coloco alguns vídeos lá. E tem uma vista bem legal aqui também, que dá para ver o parque, né? Então, às vezes, eu estou cozinhando aqui, dá para ver o parque. De manhã, o sol nasce ali naquela região. Então, eu acho bem legal ter essa vista. O apartamento aqui é muito iluminado. Vocês vão perceber que tem várias janelas grandes. E vamos conversar sobre as janelas também. Como eu falei da janela para vocês, olha só. A vista ali, ela é bem bonita, né? Entra bastante iluminação durante o dia. Só que a janela não dá para você abrir ela. Eu vou mostrar para você. Você abre a janela. É só isso que abre, né? Então, serve para ventilar um pouquinho o apartamento. Se eu abrir as outras janelas, fazem uma corrente aqui. Então, dá para ventilar bem. Mas a ideia é manter o calor aqui dentro do apartamento. Principalmente lá fora, hoje, estão menos 14 graus. A janela, ela tem um vidro duplo. Então, o frio praticamente não entra aqui. Aqui, perto da janela, é sempre o vidro. Está sempre mais gelado. Mas, em compensação, ele não passa muito para dentro do apartamento. Saindo daqui, a gente tem o apartamento em si, né? A cozinha. Vocês podem ver a cozinha. A gente tem ali uma sala. E o nosso escritório ali na frente. Bom, e aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Principalmente eu e a Michelle. A gente tem o nosso escritório ali no fundo. Então, eu trabalho de casa alguns dias. E a Michelle também, ela faz os atendimentos dela aqui no escritório. E a gente tem uma mesinha no quarto, que eu vou mostrar para vocês depois também. A sala, a gente demorou bastante tempo para mobiliar ela. Então, quando a gente chegou aqui, a gente comprou só um tapete, né? Não tínhamos sofá. E uma mesa. E a gente ficou pelo menos um mês aí com isso. Depois a gente comprou a TV, esse móvel aqui da IKEA. Que, por sinal, é bastante barato esses móveis aqui na IKEA. Esse daqui, ele custa, se eu não me engano, 70 dólares, né? E depois a gente foi montando. A gente também montou o espaço ali do escritório. E com o tempo, depois, acho que mais ou menos um ano que a gente estava aqui, a gente comprou esse sofá. Que é interessante até porque a gente comprou o sofá, porque ele é sofá-cama. Então, se a gente recebe visita, dá para dormir no sofá. Meio ruimzinho, por sinal. Mas, e também tem um lugar para você guardar as coisas ali na parte de baixo do sofá. Então, é interessante porque, como o apartamento não tem muito espaço para você guardar as coisas, e você vai precisar desses espacinhos que você consegue ajustar. Principalmente para guardar casacos. Não que a gente tenha muita coisa para guardar, que a gente não tem, né? Mas casacos de inverno, por exemplo, no verão a gente guarda os casacos ali dentro do sofá para não ficar ocupando espaço dentro dos armários e tal. E para proteger um pouco mais o casaco, para eles não ficarem pegando poeira à toa. Aqui no escritório, uma curiosidade, é porque a gente comprou esse suporte aqui na IKEA. É super barato isso, é como se fosse uma tábua. E ele já vem com os furos para você encaixar os pezinhos, né? Uma coisa que eu me arrependi um pouco de ter comprado foram esses gaveteiros, que acabaram sendo úteis no final das contas, mas a gente teve que colocar um do lado do outro, né? A ideia era colocar o gaveteiro mais embaixo da mesa, né? E um de cada lado. Só que, no final das contas, ficou ruim porque eles ocupavam muito espaço. Mas acabou ficando uma prateleira legal aí, né? Outra coisa que a gente comprou recentemente foi essa estante de livros, né? Também na IKEA. Tudo que a gente comprou aqui é da IKEA, né? Para o Michel guardar os livros dela e tal. E às vezes eu uso de cenário do canal, quando eu estou fazendo alguma coisa, né? Outra coisa interessante que eu não mostrei para vocês, a gente tem esse balcão aqui, né? Daria até para a gente, de repente, comprar sol, algumas cadeiras para colocar ali. Mas a gente acha importante sentar todo mundo na mesa para comer e tal. E o balcão seria ruim para a Letícia, né? Uma curiosidade, isso aqui é um umidificador. Eu deixo ele aqui porque no inverno o ar quente deixa o ar muito seco dentro do apartamento. Então é importante você ter um umidificador. Importante ter um umidificador, porque você vai ficar com... Eu tive muita alergia por conta desse ar seco aqui dentro do apartamento. E saindo aqui da sala, a gente vai voltar no corredorzinho para vocês verem o banheiro. Bom, o banheiro, como vocês podem ver, ele é bem pequeno. Não tem muita coisa, né? O essencial. Algumas curiosidades é que normalmente o banheiro aqui, ele não tem box. Então a gente colocou essa cortina, né? Uma coisa que eu fiz, eu coloquei um pouquinho de cola quente na lateral ali da cortina para poder grudar ela direitinho na parede, porque ela ficava caindo toda hora. Então alguma coisinha que você coloca ali para segurar, mas fica melhor. Outra coisa, a gente tem duas cortinas aqui. Uma cortina que fica do lado de dentro da banheira e uma cortina mais bonitinha, que fica do lado de fora da banheira. Porque essa cortina de dentro, ela acaba sujando. E se você usar uma só, você vai... Essa daqui custou acho que 3 dólares e essa daqui custou acho que 10 dólares. Então, de tempos em tempos, a cada 8 meses mais ou menos, a gente acaba trocando essa cortina aqui de dentro. E, como vocês podem ver, tem a banheira aqui e tem o chuveiro. Outra coisa interessante, a gente comprou isso aqui também na IKEA para poder colocar as coisas aí do lado. É modular, então você compra essa grade e depois você pode ir encaixando aí alguns outros itens. Fica interessante, fica legal até. Para guardar a nossa roupa suja, a gente tem esse negócio aí que encaixou certinho aqui, perfeito. Curiosidade aqui do Canadá, né? O papel higiênico, ele é feito para você jogar na privada. Então, ele meio que dissolve, né? E ele é ruim para você assuar o nariz. Então, aqui do lado do corredor, a gente tem uma caixa de lenço. É super barato esses lenços aqui no Canadá. Você compra aí por 6 dólares. Você compra um pacote que vem, se eu não me engano, 8 caixas ou 6 caixas de lenço com muito lenço. E saindo do banheiro, a gente tem daí o nosso quarto. Esse é o último cômodo da casa, né? Que é o quarto meu e da Michelle. E quando a gente mudou para cá, eu tenho até um vídeo no canal mostrando o meu primeiro dia aqui no apartamento, mostrando, montando o colchão, né? A gente ficou com o colchão por pelo menos uns 6 meses sem ter a cama, né? E depois a gente comprou essa cama com as gavetas embaixo para a gente poder guardar algumas coisas a mais e tal. Sempre. Tudo que você puder comprar aqui no Canadá que sirva para você guardar coisas, guardar roupa, a gente coloca. Vem um guarda-roupa dentro do apartamento já, já tem, né? Tipo, um guarda-roupa embutido. Só que ele é muito pequeno, né? E a gente usa também para armazenar outras coisas. A gente coloca comida, a gente coloca papel higiênico, né? Que compra, que você compra um pacote gigante de papel higiênico, a gente deixa dentro do guarda-roupa. Então a gente precisava de um outro lugar também para poder guardar algumas coisinhas. Uma dica muito importante para quem vai mobiliar a casa aqui no Canadá. Não saia comprando tudo de uma vez, tá? Sempre espere as promoções das lojas. A IKEA, a cada 20 dias, a cada 25 dias, eles renovam as promoções. Então começa lá, sei lá, começa o ano com as promoções de cozinha, com 25% de desconto. Vai lá e compra algumas coisas de cozinha. Depois, eles mudam. Tem lá a promoção de quarto. Então o colchão é mais barato. Se você chegar aqui e tiver com a promoção de quarto, beleza. Porque daí você vai comprar o colchão mais barato. De repente, você pode até ver de comprar a cama mais barata. E depois tem lá promoção de sala, que daí o sofá é mais barato. Tem promoção de banheiro. Tem promoção de storage, né? Que daí eles vendem caixas e outras coisas. Então, a cada 20 dias, eles renovam as promoções que eles têm. E depois começam tudo de novo. Então se você perder uma promoção, por exemplo, de cama, espera. Espera alguns meses. De repente, dois meses, vai ter de novo a promoção de cama. Então daí você pode comprar com desconto. Então não chega comprando tudo de uma vez. E tome cuidado. Às vezes você vê lá que... Ai, promoção do ano. Cara, é a promoção do dia, viu? Porque na semana seguinte vai ter promoção de novo. E daí na outra vai ter. E depois tem a Black Friday. Então você pode ir mobiliando a sua casa de acordo com o que você precisa. Uma outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês aqui. É que a gente tem um outro escritório aqui no quarto. Que de vez em quando a Michelle faz as lives dela. Se você não acompanha o canal da Michelle, chama Produtivamente. Dá uma acessadinha lá que tem várias dicas legais. E ela faz aqui alguns vídeos daqui. Ela faz as lives dela daqui. Ah, uma outra curiosidade. A gente tem essa arara aqui no quarto. Porque tem algumas roupas que a gente não coloca na secadora. Porque a secadora tem uma tendência a fazer as suas roupas encolherem. E às vezes o casaco, quando a gente chega da rua. Que ele tá um pouco úmido, alguma coisa. A gente pendura aqui. E ali é a saída do ar quente. Então acaba ajudando a secar a roupa, né? E olha só que vista, né? Essa vista aqui é muito bonita. É a mesma vista que a gente tem ali da sala, né? Eu sempre tiro muita foto. Se você me segue no Instagram, você vai ver que direto eu tiro foto do céu, do lago, das nuvens, das tempestades. E sempre mostrando essa vista aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu gostei de fazer. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo, né? Então eu até dei uma ajeitadinha na casa, tal, pra gente poder fazer esse vídeo. E como vocês perceberam, o apartamento aqui, ele é muito pequeno, né? Tem dois quartos que são relativamente pequenos. Um banheiro só. Uma sala e a cozinha meio que juntas, né? E essa é a realidade pra vários apartamentos aqui. Principalmente da região de Toronto, né? Se você pegar em algumas regiões um pouco mais afastadas. Alguns prédios mais antigos. Muito provavelmente você vai ter apartamentos que são até maiores. E às vezes o preço são menores. Mas tem sempre aquele detalhe que eu falei. Pode ter a lavanderia, pode não ter a lavanderia. Vai depender. Muitas vezes as pessoas, elas reclamam não porque o apartamento é pequeno. Mas por conta do valor do aluguel. Um apartamento desse aqui custa 2 mil dólares por mês. E tem algumas regiões mais próximas à região central de Toronto, né? Eu moro bem quase no final de Toronto. Então nas regiões mais centrais de Toronto, um apartamento desse tamanho aqui pode chegar a custar até 4 mil dólares por mês. Então, cara, pesa muito e é muito proibitivo pra maior parte das pessoas, né? Eu espero também que vocês tenham gostado da questão dos móveis que eu mostrei, né? Como eu disse, a gente foi comprando os móveis aos poucos. Conforme foi surgindo mais a necessidade também, a gente foi comprando uma coisinha. Um mês ia lá e comprava alguma coisa. Eu enjoei de ir na IKEA, inclusive. E ainda de Uber, né? Porque a gente ia na IKEA de ônibus e às vezes eu voltava de Uber, né? A Michelle voltava de ônibus, né? Porque daí eu colocava as coisas dentro do Uber. Chegava aqui em casa, a gente tinha que descarregar tudo sozinho, subir e tal. Só a cama e o sofá que eu pedi pra fazer a entrega, porque a entrega da IKEA é relativamente cara. Custa aí 100 dólares pra eles fazerem a entrega. A cama eu pedi porque, como eu venho com as gavetas, era muito pesado pra carregar, eram muitas caixas e fica praticamente impossível pra eu carregar. O sofá é a mesma coisa, né? Então, quando eu comprei a cama, eu comprei o sofá também, porque daí eu já mandei entregar tudo num pacote só e eles me cobraram só os 100 dólares pra fazer a entrega. Então, às vezes, você precisa dar uma olhada. Se você vai comprar muita coisa ao mesmo tempo, você pode pedir pra fazer a entrega. E a entrega deles é meio demorada, tá? Não é muito rápido, não. Demorou, se eu não me engano, mais ou menos uns 28 dias pra eles fazerem a entrega do sofá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Compartilhem. Dê aquele like, né? Assinem o canal. Eu tô ainda na minha busca aqui pra ter mais de 10 mil inscritos, né? Quem sabe 2020 não é o ano que isso vai acontecer, né? Então, por favor, escrevam seus comentários. Perguntem à vontade que eu tô sempre disponível pra responder aos comentários de vocês. E assistam outros vídeos no canal. Tem vários outros vídeos falando sobre imóveis aqui no Canadá. E eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre aluguel aqui, como procurar o seu apartamento, como procurar a sua casa, regiões pra morar. Tudo isso tá aqui na minha linha pra fazer, né? No meu planejamento, que inclusive tá escondido ali embaixo. E logo vão ter vários outros vídeos aqui no canal. Fiquem com Deus. Saúde pra todos. E a gente se vê. E a gente se vê.